É nóis Não tem caô, não tem mistério, me desculpa os outros irmãos É um agradecimento do irmão Frangão Ele mandou dar um salve pro dentinho da areste Maru de Osas, atividade prevalente E olha o cara branco, moleque é nóis que tá Fechando lá em salto, é humildade sem parar Já no interior, ele também ligou O Gé de Bauru e o Tonelada é o terror Descendo em Marília, Rebu que tá na linha Vendo várias sintonias e também a disciplina Mas aí agora, eu vou dizer Da família de Tupan que é primeiro até morrer É o da Gama, esse irmão ele é leal Um abraça e vacinho, tamo junto na geral Já na zona sul tem um guerreiro que é demais Ele é o irmão de Gão, ele tá sempre aqui com nós Aí, ô pena, um beijão no coração Fica aí com Deus, nós mamães, mas tá no mundão Na humildade sem aproximação Fucatin e Troia, esses parceiro é união São mais três irmão que é sem comentário Todo dia bate o fio aqui no meu rádio Pra finalizar, Lanegui, meus afilhados Baby Capitivo, esse está aqui do lado Já do outro lado, Lázali em Bauru Beethoven e Costela, Lázio Caloçu Agora eu vou citar meus companheiros de mil grau Dineizão do Aritana, respeitado na geral É o Pesão e também o Apariço São várias fitas, ele está sempre comigo Esse não é carro, mas é sempre popular Homem de Daleste, tá no corre sem parar É o primeiro, é o primeiro, é o primeiro até morrer É o salve do frangão que tá chegando pra você É o primeiro, é o primeiro, é o primeiro até morrer É o salve do frangão que tá chegando pra você É nóis que tá frangão, pode deixar com nóis Mandar um forte abraço Para os seus padrinhos e os companheiros E também os seus irmão Que tá nessa lista fechando de coração Não tem caô, não tem mistério Me desculpa aos outros irmão É um agradecimento do irmão frangão Ele mandou dar um salve Pro dentinho da Leste, Mário de Osasco Atividade prevalece Olha o cara branco, moleque é nóis que tá Fechando lá em salto, é humildade sem parar Já no interior, ele também ligou O G de Bauru e o Toneladeu o terror Descendo em Marília, Rebook tá na linha Vendo várias sintonias e também a disciplina Mas aí agora, eu vou dizer Da família de Tupan que é primeiro até morrer É o da Gama, esse irmão ele é leal Um abraço aí vasquinho, tamo junto na geral Já na zona sul tem um guerreiro que é demais Ele é o irmão de Gão, ele tá sempre aqui com nós Aí, ô pena, um beijão no coração Fica aí com Deus, nós vamos, mas tá no mundão Na humildade, sem aproximação Fucatin e Troia, esses parceiros é união São mais três irmão que é sem comentário Todo dia bate o fio aqui no meu rádio Pra finalizar, Lanegui, meus afilhados Baby, captivo, esse está aqui do lado Já do outro lado, Lázali em Bauru Beethoven e Costela, Lá de Ocaro Sul Agora eu vou citar meus companheiros de mil grau O Dineizão do Aritana, respeitador na geral É o Pesão e também o Apariço São várias fitas, ele está sempre comigo Esse não é carro, mas é sempre popular Ô Megui da Leste, tá no corre sem parar É o primeiro, é o primeiro, é o primeiro até morrer É o salve do frangão que tá chegando pra você É o primeiro, é o primeiro, é o primeiro até morrer É o salve do frangão que tá chegando pra você É o primeiro, é o primeiro, é o primeiro até morrer É o salve do frangão que tá chegando pra você